O que é o Brasil? Paulo Sérgio está aqui comigo, goleiraço histórico, seleção brasileira de futebol e no futebol de areia seis vezes campeão do mundo. É futebol de areia ou futebol de lama? Tudo bem, Paulo Sérgio? Bom dia, Dandam, bom dia a todos, tudo certinho? Esse jogo é na lama, mas vai se dar bem quem tiver habilidade, e aí eu aposto na seleção brasileira, mas habilidade porque tem que tirar a bola do chão. Nesse campo aí é só para os fortes, como você falou, jogador raiz. É isso, então hoje o desafio é maior por conta disso, vamos ver quem é o jogador mais habilidoso nessa condição. O lar, botando na frente, vai bater para o gol, Mauricinho! Confirmando, cai na sua tela, hashtag futeareia no VE. Tem balaço por aí, Jordan, perna direita, um balaço e gruda na grade. Foi tão forte, olha a bola onde ficou. Grudou! Mauricinho, teve o desvio, Belchior, já bota na frente, na correria, chute para o gol! Mergulha a mão para fazer a defesa! Ou a mão! E ali está até mais fácil para mergulhar, né? Fica sentindo o jogador do Brasil. Autorizado! Corneu para a bola, bateu! E aí, deu o gol! Fez a defesa, o goleiro do Brasil. Só corrigindo quem bateu essa aí. Foi o número 8 da seleção portuguesa, o B Martins, que está aí no lance. O corte, o técnico da venda! O lá dentro! Gol de Portugal! Rubem Brilhante, foi brilhante, hein? Arrebentou! Jogou a bola lá na gaveta. Nem tanto, né? Foi mais perto ali do Mão. E Portugal fez 1x0. Pegou o goleiro, Mão, no contrapé. Você viu que ele deu um passo para a esquerda, foi o tempo necessário para o Brilhante acertar. Ali o canto... Olha a roubada do Jordan, faz garoto, mergulha, Eliton e joga a bola para a escanteio. Cozzi, Mauricinho! É agora Catarino, salva Eliton! Que pesaço, hein? Tem que buscar a virada, lateral já cobrado. Vai para a bola, Rodrigo, pala, isso é o Eliton! Canteio pelo lado esquerdo, Belchior levantou, chute de primeiro, desvio! Gol! Gol! O homem de Portugal! Homem de novo lance, se foi o 21, para a última a tocar. Eu fiquei na impressão que tocou no jogador brasileiro. Vamos ver por esse ângulo? É, bateu no jogador do Brasil e entrou. A última a tocar na bola foi o Edson, gol contra. No segundo tempo, vem a cavada na segunda! Gol! Gol do Brasil, com o trolômetro zerando. E a dúvida se valeu ou não. Gol do time do Brasil! Um golaço do Edson! Os jogadores de Portugal pedem anulação do gol. Pelo tempo! E aí eu vou pedir a ajuda do Felipe Diniz, que o gol foi nido ou foi lá dentro? A bola do Edson! Goladores portugueses reclamando até agora. E o Padilha lá dentro! Gol! Gol de Portugal, o Melo Martins! Numa folha do Jordan! Jordan, presta atenção no serviço, meu garoto! É o bobeira na frente do cara, Paulo Sérgio! 3 a 0, Portugal! Está no terreno, tem que ter atenção, principalmente ali na zaga. Qualquer descuido, complica. 3 a 0. A água ajudou, Igor, né? Porque a bola entrou no seu jogo, não sabe se joga pelo alto, se tenta jogar dos individuais. Olha, galera, isso aí não é graça não, isso é recurso. Padilha com a bola dominada na coxa. Para levar o time do Brasil para o campo ofensivo. Rodrigo passa no vazio, é a bola garoto do Edson! Voltou, vem chute para o gol, subiu! Edson! A bola carimba na trave do Edson! Um golzinho, um golzinho no segundo período, a definição no terceiro. Vem Brasil agora, Mauricinho. Vem Brasil de novo, Edson! Está na cara do gol, Edson pega de novo! Essa foi de manual, né? Cadê o golaço? Na trave! Ia ser uma pintura contra! Quase que o P. Martins faz um golaço contra o Nazaré. O toque para o gol lá dentro! GOOOOOOOL! Catarino! GOOOOOOOL! Brasil! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Brasil! É hora da arrancada, é hora da virada. Catarino de cabeça, pico a fundo do gol! 3 Portugal, 1 para o Brasil! Assina Catarino que o gol é seu! Gão no jogo, Paulo Sérgio! Funcionou a jogada ensaiada, bela cobrança. Catarino se antecipou fazendo 1 a 0, chamando a torcida. Dá tempo ainda, hein? Tempo de sobra. Estão os dois melhores times do mundo. Felipe! Buscou na bicicleta Felipe, carimbou no Coimbra, volta no Datinha. Bate pro gol, na dentro! GOOOOOOOL! Do Brasil! Do Brasil! Do Brasil! Incrível! Uma bicicleta, a bola foi entrando chorada. Ajeitou, levantou o Felipe, botou na bike, carimbou! Na sobra ele bate de canhota, fundo do gol! O Brasil marca o segundo, Filipão, Filipão! 3 Portugal, 2 Brasil! Assina Felipe que o gol é seu, Paulo Sérgio! É o Eliton já entregando de novo. Apertou, vontade do Datinha, 2 em cima, desarmaram o Rodrigo! Felipe ganha, Felipe se manda, na raça, na raça, bate pra fora o Rodrigo! O que tá jogando esse camisa 5 do Brasil? A raça do Felipe! E a finalização de chapa, ouviu o desvio, é escanteio pra seleção brasileira. Levantou, segunda trave de cabeça o Rodrigo, a defesa do Eliton. Entrega no pivô, vai Rodrigão, puxou, é agora, bate pro gol, explode na defesa! Bicicleta incrível! Incrível! Demais! É o Rodrigo Bike pra empatar o jogo pra seleção brasileira! Demais, demais, demais o Rodrigão! O Brasil empata o jogo! O Brasil perdia por 3 a 0! E agora tá tudo igual! 3 Brasil, 3 Portugal, de novo a pintura! Demais, Rodrigão! A bicicleta de ouro do Rodrigo! 3 a 3! 3 Brasil, 3 Portugal! Rodrigão, assina! Assina que a obra de arte é sua, meu garoto! Paulo Sérgio, empatamos! Tava faltando o Rodrigo aparecer pro jogo, jogador importante pra seleção brasileira. Agora vai ser difícil segurar o Brasil. Eu ia falar gramado, né? No terreno. Olha a reposição de bola, passa por... Tobiolho da Tinha, mas na sequência o Felipe ganha. Cruzamento! Passa pelo Rodrigo! Passou entre as pernas do Rodrigo. Confiança pra guardar daí. Lembra do... Se fizer daí eu vou embora? Se fizer daí eu fico, Rodrigão. Eu confio em você, meu garoto! Tá bom, tá bom. Vai pra bola, Rodrigo! Autorizado! Correu pra bola, Rodrigo, o bike bate pro gol! Vai brincando! Vai brincando com o Rodrigão! Goleiro experiente, você viu, né? É assim que funciona. É a gente do zero isso. Exatamente. Vai pra cobrança do escanteio da Tinha. Um minuto e nove. Escanteio cobrado, levantou de boa. Catarino passou! Tão pedindo o pênalti, tão pedindo o toque de mão do Rui. A resposta é de Portugal. Catarino, olha o Brasil, quem sabe agora é pra fechar. Felipe bateu pro gol lá dentro! Gol do Brasil! É do Brasil! É do Brasil! Zé, não é incrível! Felipe bate pro gol, restando quatro segundinhos. Quatro segundos! O Brasil marca o quarto gol em Portugal e vira o jogo! O Brasil tímido a virada, o tímido o amor, o Brasil virou! Incrível! 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 Quatro, Brasil! Três, Portugal pega essa Ieliton. Assina, Felipe! Assina que o gol é seu! Quatro a três, viramos o jogo! Foi no capricho, foi no capricho. Mereceu, Felipe buscou a responsabilidade. Olha, Portugal ainda tem um chute perigoso de longe. De carimba, vai zerar, vai acabar, vai acabar, vai acabar, zerou, acabou! Uma vitória histórica da seleção brasileira! Dramática! Na raça! Com o terceiro período beirando a perfeição. Oh, eu vou fly! Oh, eu vou fly! Oh, eu vou...